Ao comemorar 10 anos de atividades, o Instituto Renault registra o atendimento a mais de 755 mil pessoas. Belas histórias para contar. Confira. O Instituto Renault, responsável pelas ações de responsabilidade socioambiental da Renault no Brasil, celebrou 10 anos de atuação. Criado em 14 de setembro de 2010, o Instituto tem o propósito de contribuir de forma positiva na sociedade, transformando potenciais em possibilidades reais de progresso para pessoas e comunidades. A instituição atua por meio da educação, do desenvolvimento social e da sustentabilidade ambiental, realizando movimentos para diminuir distâncias e promover transformações na sociedade. Ao longo de uma década, o Instituto já beneficiou mais de 750 mil pessoas em dois eixos principais, inclusão e mobilidade sustentável. Por meio de ações planejadas, centradas no progresso das pessoas e da comunidade, o Instituto Renault promove o desenvolvimento social por meio de três dos seus principais projetos, Associação Borda Viva, Geração Futuro e Renault Experience. Um dos principais focos do Instituto é o desenvolvimento da Borda do Campo, bairro localizado no entorno do Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, Paraná, região que acolheu a Renault do Brasil mais de 20 anos atrás. É o bairro mais populoso de São José dos Pinhais, com 18 mil moradores, 74% vivendo abaixo da linha de pobreza, ou seja, com menos de R$ 89,00 por pessoa em cada família. Estes dados são do mapa social da Borda do Campo, relatório que mede o nível de desenvolvimento do território, desenvolvido em parceria com a PUC do Paraná. A partir dos resultados, o Instituto Renault pautou os futuros investimentos e projetos na comunidade. A Associação Borda Viva é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2002 no desenvolvimento social, segurança alimentar para crianças e no empoderamento feminino por meio do empreendedorismo e da geração de renda. Cerca de 90 mil pessoas já foram impactadas pelas ações da Associação, que conta com a parceria do Instituto Renault. Para promover a segurança alimentar, crianças cadastradas em idade escolar e que vivem em situação de vulnerabilidade social, recebem diariamente refeições preparadas pelas mulheres da comunidade. Ao todo, são 37.200 refeições servidas por ano. Para gerar renda, a Associação Borda Viva mantém a Casa da Costura. Os produtos produzidos já são vendidos em concessionárias da França em três cidades, além do ateliê da Renault, na Champs-Élysées. Neste ano, as peças também passaram a ser comercializadas nas concessionárias do Brasil e pelo site da Boutique Renault. Já o Geração Futuro é um programa que consiste em um curso de formação que visa a qualificação e capacitação para o mercado de trabalho de jovens da comunidade da Borda do Campo, em São José dos Pinhais. O curso gratuito de formação profissional é direcionado para jovens estudantes entre 15 a 24 anos que estejam cursando ou que tenham concluído o ensino médio e inclui conceitos administrativos com aulas práticas. Enquanto isso, o Renault Experience surgiu em 2008 com o objetivo de estimular o empreendedorismo e a inovação entre universitários de todo o país, na busca por soluções que facilitem o dia a dia da sociedade.